Águia Bonita Eu sou um índio e aqui do asfalto olho no alto Caminhos seus, meus pensamentos sempre te encontram voando perto de Deus Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Mostra esse povo civilizado Que todo índio sabe viver com a natureza Sempre a seu lado e olhando o céu pode ver Que o vento sopra e a chuva cai As nuvens passam e você vai Asas abertas, força e coragem vão nesse rumo de paz Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Natureza que reclama Flores, folhas, verde e vida Rios, mares se derramam Pela terra tão ferida Ventos pedem, choram e chamam Águia dourada na imensidão Águia me mostra no meu caminho Como se pousa longe do espinho Como se luta por esse mundo Como se salva esse ninho Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidão Rápido como um raio, repentino como um trovão Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo